Tava parado no paredão do arenoso Só com aquelas coisas, aqueles assuntos De repente, de repente aparece aquela dor de aqueles assuntos E aí eu falei assim pra ela, ó Me chama no zap, me passa seu nome que tu vai curtir Tu vai curtir a Eva da forte E vai gastar Me chama no zap, me passa seu nome que tu vai curtir Tu vai curtir a Eva da forte E vai gastar sua lombra no pau Pau, 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 pau Tu vai curtir sua lombra no pau Pau, 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 pau Vai lá no pariu, vai lá no pariu Pau, 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 pau Tu vai curtir seu alô, o tra do pau Pau,าน, pau, 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 pau Só viola, só viola, só viola, só viola Não fala isso. Alô, senhor Yuri, salta esse grave que essa é sucesso, hein? Alô, coro premiações, RG Paredão, Soneca, larga esse grave, pô pai Me chama no zap, me passa seu nome que tu vai curtir Eva da Tura, tu vai curtir a Eva da Foz Que vai gastar sua mão pra poupar Me chama no zap, me passa seu nome que tu vai curtir Eva da Tura, tu vai curtir a Eva da Foz E vai gastar sua mão pra no pau Pau, 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 pau Estourou, tá ligado, né? Ah, foi dia, tu vai gastar sua mão pra no pau Pau, 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 pau Pau nessas putas, pau nessas putas, vai, vai Pau, 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 pau Tô pra gastar sua mão pra no pau Pau, 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 só viola Lado arenoso, brotas, arraia do retiro, cruz das almas Todas elas gostam disso, tá ligado? Todas elas, tô ligado E eu tô pra onda, eu tô pra onda, viaja Tudo na mente, tudo na mente Chama no zap, me passa seu nome que tu vai curtir Tu vai curtir a Eva da voz E vai gastar a lombra no pau Me chama no zap, passa seu nome que tu vai curtir Tu vai curtir a Eva da voz E vai gastar a sua lombra no pau Pau, 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 a bandida Pau, 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 pau Pau nessas puta, lá Paulinho vai, lá Paulinho vai, pau A porra Liga pra aquela porrinha, avisa ela que hoje é sexta-feira Ela vem e curte paredão no arenoso Pingo Madeira Liga pra aquela porrinha, avisa ela que hoje é sexta-feira Ela vem e curte paredão no arenoso Pingo Madeira Ela sente cheira Senta-giano, 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 senta-giano Pingo Madeira Ela sente cheira, ela sente cheira Ela sente cheira, ela sente cheira Ela sente... A surriga Liga pra aquela porrinha, avisa ela que hoje é sexta-feira Ela vem curtir o paredão do arenoso em gomadeira Liga pra aquela porrinha, avisa ela que hoje é sexta-feira Ela vem curtir o paredão do arenoso em gomadeira Ela sente cheira, ela sente cheira 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 Ela sente cheira Alô Adelso Pagodão, é o gás, alô senhor Yuri, solta esse grave que essa é a pancada, tá ligado? Solta o preso, aquela rifeira bandida, ela vai passar mal comigo agora ó, viagem ó, oi, chego do meu trampo, a novia tá me escoltando com sua rifa na mão, e só se me provocando, senta na pica que eu tô no comando, senta na pica e vá relaxando, senta na pica, senta na pica, senta na pica, senta na pica com a tira sua rifa, senta na pica que eu tô no comando, senta na pica, senta na pica que eu tô no comando, para não, para não, para não, senta na pica, senta na pica, senta na pica, senta na pica com a tira sua rifa, senta na pica, 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 senta na pica que eu tô no comando, senta na pica com a tira sua rifa, senta na pica que eu tô no comando, Chego do meu corre, chego do meu trampo, chego do meu trampo Chego do meu corre, a noventa me escatando, com o zarifo na mão e o zarifo me provocando Senta na pica, que o pai tá mandando, senta na pica, que eu tô no comando Ah, mentira, senta na pica, que eu tô no comando Senta na pica, que o pai tá mandando, senta na pica, que eu tô no comando Senta na pica, que eu tô no comando Vambora, vambora Chegaço, produção Alô, Larissa, a Gabi, a Fernanda Presta atenção, que eu quero ver esse bubu nervoso nesse paredão, tá ligado, né? Ah, oi! Larissa, teu talento quer o bubom de boli, boli Luana, teu talento quer o bubom de boli, boli Kelly, a Fernanda, a Gabi, o bubom de boli, boli A Larissa de lado orinoso é ela É o bubom de boli, 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 boli É o bubom de boli, boli, boli Vai, 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 boli, boli Para não, vai, vai, boli, 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 boli Isso, vai Ah, quem é que é que é que é que é que é o bubom de boli Boli, 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 boli Boli, boli, boli Boli, tá violão, tá violão Cadê a Fernanda? A bunda dela tá se balançando, tá frio, velho Cadê a Gabi? Cadê? A Larissa, a Luana A Gabi, a Fati É o picote É ele, é? É ela Larissa, teu talento quer o bubom de boli, boli Luana, teu talento quer o bubom de boli, boli Gabi, Fernanda De boli, boli Luana, teu talento quer o bubom de boli, boli Boli, 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 boli E é o bubom de boli, boli Boli, 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 boli Boli, 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 boli E é o bubom de boli, boli, boli A magia da paz Boli, boli E é o bubom de boli, boli Boli, boli, boli Boliçol, viola Soneca, paredão Lita, paredão RG, paredão Goziu, treme e terra Joga que essa é sucesso, hein? Ah, porra A do gerelêu A bearia, essa bota é perna Larissa tem o talento Que é o bubom Maria, a Fernanda Que é o bubom de boli, boli Lá do arenoso Todas elas travem Ajuda aí Boli, boli, boli É o picote, hein? Boli, boli É pra bater É o profundo Boli, boli Boli, boli Boli, boli Boli, boli Boli, boli Ah, porra Boli, boli Boli, boli Boli, boli Ah, porra Perdeu, Coscó! Chegou a porra! Alô, Coscó! Alô, Neca! Aquele abraço, hein? Chegou, hein? Ah! O que é isso? Alô, Lita, Paredão! Sota o craque! Eita, Lula Lumi! Neca é minha putiangue, eu sou fiel dela A hora que eu marcar é bota, bota lá e neca É minha putiangue, eu sou fiel dela A hora que eu marcar é bota, bota lá e neca Bota lá e neca, 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 bota lá e neca Ah porra Eu que gosto Só tu ir Indo pra casa da sogra Lá eu me sinto à vontade Ela serve café na mesa E a sua filha me dando massagem Só que meu sogro não sabe Olha só que coisa louca Tava com a filha dele Metendo aquele memeto de coisa Toma, toma essa porra Tô metendo litona É, toma essa porra Tô metendo litona Lá, toma essa porra Eu tô metendo litona Ei, toma essa porra Para não, para não, para não Toma, toma, toma Toma, toma, toma Isso, ela gosta disso Oh my God Oi, oi O geboda Toma essa porra Vamos volta Eu também teLifre toda É, toma essa porra Atwangle, Atwangle Ele virou para a casa da sogra Ela serve café na mesa E a sua filha me dando massagem Só que meu sogro não sabe Veja só que coisa louca Tava com a filha dele metendo aquele bem perto de coisa Toma, toma essa porra Toma essa porra Toma essa porra, delícia Toma, toma essa porra Tô metendo tudo e toda Toma essa porra, para não, para não, para não Toma, toma, toma Toma, toma, toma Ah, bandida A galera do Arenoso gosta, hein? Toma essa porra Toma, toma Toma essa porra, vambora Ei, 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 ei oi Cangaço Produções gosta Essa é a putaria do cangaceiro Peguei o meu cavalo e fui parar em Salvador Peguei o meu cavalo e fui parar em Salvador A novinha gostou A novinha gostou E o cancaceiro chegou e tá trazendo a sua alegria Tentanofia, Tentanofia, Tentanofia Tentanofia, Tentanofia Peguei o meu cavalo e fui parar em Salvador Peguei o meu cavalo e fui parar em Salvador A novinha gostou A novinha gostou E o cancaseiro chegou Tira o pé, tira o pé, tira o pé Oi, senta novinha, senta novinha, senta novinha 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 Legenda por Sônia Ruberti